Isabela diz a Cecília que Stefania se mostra mais velha que ela, porque trabalhou com ela desde que era criança. Mariana conta a Tiniga a história da raposa e o corvo. Isabela diz a Stefania que Cecília perguntou a idade dela e a deixou desconcertada. Isabela tem medo de Cecília descobrir tudo. A enfermeira tira as ataduras do rosto de Rosa. O médico a vê e diz que está muito bem. Candelária pergunta a Malu se não tem medo de Amador. Malu diz que não. Ela conta que aparecerá na TV com a ajuda de Amador. Malu se sente triste e pensa na discussão que teve com João Miguel. Rosa chora com sua aparência, mas o médico e a enfermeira acalmam a dizendo que melhorará totalmente com o tempo. Malu sai na sua bicicleta e vai até a Televisa. Malu começa a atuar na emissora com seu colega. Após a gravação, Amador e todos parabenizam Malu por ter atuado tão bem. Amador sorri e diz a Malu que ela mandou muito bem. Malu fica feliz por ter feito muito bem o seu trabalho. Nos bastidores da emissora, todos parabenizam Malu pelo desempenho. Beatriz encontra João Miguel no hospital. Viviana coloca o remédio de sua amiga em grande quantidade para dormir. Letícia diz a Viviana que chegou o momento de esclarecer seus problemas com Gustavo. Beatriz chorando diz a João que terá um filho de Amador Robles. Amador comenta com Malu que ela fará um programa na televisão e em breve todos a virão aparecer como estrela na TV. Viviana pede a Letícia que espere, pois em breve Gustavo deve cansar de ficar com a amante. Beatriz diz a João que irá contar a Amador que está grávida. João Miguel deixa o endereço do seu consultório com Beatriz, caso ela precise de sua ajuda. Malu assiste sua cena que fez na emissora. Beatriz dá a notícia a Amador que está grávida. Ele fica surpreso. João Miguel aconselha sua irmã, dizendo que quando ela passar por outras cirurgias, as cicatrizes do rosto dela irão desaparecer aos poucos. Beatriz sofre uma grande desilusão quando o safado e nojento do Amador deixa claro que não pretende assumir a paternidade do filho que ela espera. Amador diz a Malu que o nome artístico dela será Alessandra Robles. Tininha assiste a chamada da estreia da peça de Malu que será a história de Alessandra Robles. Tininha fica feliz em ver que Malu apareceu na TV. Estefânia fica furiosa e com inveja e João Miguel surpreso. Viviana diz a Letícia que irá vigiar os passos de Gustavo quando ele sair. Letícia diz a Viviana que irá com ela também. Estefânia diz a João Miguel que não pode acreditar que Malu aparecerá na TV. Bruninha conta a sua mãe que Malu sairá na TV e Adriano confirma que realmente é Malu. João Miguel diz a Estefânia que viu Malu dias atrás no estúdio de televisão com Amador. Adriano diz a Bruninha e a mãe dela que Malu irá trabalhar no programa de TV e com papel de estrela. Todos os amigos de Malu estão emocionados com a estreia dela na televisão e até Cacilda com suas amigas doidas estão contentes. Elas tentam provocar a ira de Candelária falando mal de Malu, mas a senhora não se importa com as eras surroqueiras. Clemência diz a Candelária que na TV estão anunciando Malu para um programa que passará neste domingo. A senhora fica feliz. Elas chegam na casa de Bruninha e veem um anúncio na TV. Todos estão felizes por Malu estar começando a se superar na vida. Malu continua a trabalhar na TV e surpreende todos pelo seu grande talento. Amador diz aos colegas nos bastidores que tudo está fascinante e Malu dará inveja em outras atrizes. Isabela não gosta nada ou sabe que Malu sairá na TV e Estefânia é uma invejosa. Amador parabeniza Malu e diz que ela agora se chamará Alessandra Robles e conta que com muito esforço ela irá triunfar. Elza, Nelson e seus amigos comentam no que Amador está transformando Malu que em breve se tornará uma grande atriz. Beatriz comunica aos amigos que terá um filho de Amador. Cecília diz a Patrício que Malu sairá domingo na TV e como personagem principal. Estefânia diz aos pais que irão se divertir muito vendo Malu na TV. Padrão Selmo pergunta a Candelária quem colocou Malu na TV. Candelária diz que foi com a ajuda de Amador. João Miguel não quer ver o programa de Malu e demonstra a Eduardo que está com ciúmes de Amador. Malu volta para casa triste e preocupa Candelária. Ela abraça Candinha e diz que apesar de tudo não está sendo feliz. Todos os vizinhos assistem o programa estrelado por Malu e ficam felizes. Eles se divertem vendo a moça mandar muito bem como atriz. Cecília, Patrício, Estefânia e Isabela também assistem o programa de Malu na TV. Malu na TV. Obrigado.